O que é que o médico fala para a família sobre o tumor? Ele explica que não dá para saber se é maligno ou benigno porque só vai saber quando fizer a retirada. Porque ele diz que é desnecessário fazer uma biópsia e ir lá fazer a cirurgia só para te retirar um pedaço. Quando ele for abrir é para fazer a retirada total. Ele me explicou que quase todo tumor cerebral é maligno, que é classificado pelo grau, pelo tamanho que ele está. Olá Sobral, Olá Região, boa noite. Eu sou Ivaragão, no plantão da Informação. Estamos no distrito de Bonfim, estamos em Sobral. Vamos contar a história do jovem Regivânio Rodrigues de Souza. Ele tem 24 anos, agora em abril ele vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica. Ele tem um tumor cerebral. A cirurgia é por conta do SUS, porém os exames a família tem que arcar. E você que conhece esse jovem, ele precisa da sua ajuda. Fique atento à história do Regivânio Rodrigues de Souza. Boa noite. É que, ó, eu trabalhando, né, eu trabalhando no curral de uma vacariazinha, tirando leite. Você é vaqueiro? Sou vaqueiro, eu tiro leite, né, ordenando gato, essas coisas. Aí eu tirando leite, aí pensar que não eu dei, do nada. Eu apaguei, dei uma epilepsia, né, epilepsia cerebral. De uma pra outra eu dei, caí pra trás, aí o dono do curral lá foi, me ajudou a me levantar mais outra moça. Aí foram me socorrer, aí chamaram minha mãe, meu pai, né, aí me trouxe aí pra casa. Aí daqui de casa, aí eu comecei a ter repouso, trabalhando mais pouco, né, faz mais pouca coisa, porque com medo, né, de dar no mato, eu me livre, podia até morrer dentro da água. Aí a minha tia, a minha irmã, foi lá atrás saber o que era. Aí conquistar a epilepsia, né, e aí depois foram saber mais a fundo, saber o que era. Aí me levaram lá pro NAP e fechar o coração ali, né. Lá que começou a me acompanhar, assim, comigo, junto comigo, a doutora Anny, lá que trabalha no NAP. Aí ela foi, 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 foi a primeira consulta, ela pediu particular, que foi 600 contos. Aí graças a dela a família conseguiu juntar, arrecadando, né, conseguiu juntar, conseguiu pagar 600. Foi feito lá na... Na São Carlos. Na São Carlos, isso, na Clíndia de São Carlos. Aí nós fizemos, né, aí constatou que era o tumor. Aí o doutor Paulo Roberto, aí ele pediu a cirurgia, né, já, rapaz, agora abriu. Então pronto, você entendeu aí. Ele sentia algumas doenças, né, teve desmaio, a família procurou saber o que estava acontecendo, não tinha dinheiro pra fazer ressonância, né, a família se juntou e conseguiu fazer uma ressonância e descobriu que é um tumor, tumor cerebral. A cirurgia tá marcada pra abril. Agora, aí o doutor Paulo Roberto me chamou lá de novo pra eu saber como é que eu estava, né, uma consulta, né, saber como é que eu estava. Aí falou a mim que a cirurgia RIC abriu mesmo, abriu agora, mas não falou ainda o dia, ainda era marcar o dia, né, pra fazer a cirurgia. E outra, aí ele me encaminhou pra outra doutora, que é pra outra ressonância minha, né, só que, não, outra consulta, perdão, outra consulta, só que essa consulta que eu vou fazer agora com ela é R$ 1.500,00, é quatro consultas com ela, um valor de R$ 1.500,00. São quatro sessões. Deixa eu continuar a conversa aqui com a sua irmã, tá bom? Como é o seu nome? Regiano. E aí, Regiane, dê sequência à conversa do seu irmão. A gente está sendo acompanhada pelo doutor Paulo Roberto. Sexta-feira passada, ele chamou a gente no consultório dele e falou que ele queria uma ressonância, uma ressonância específica para saber como é que está o tumor dele e também ele queria uma consulta com o aneiro psicólogo. A ressonância custa R$ 600,00, a gente já conseguiu, a gente pediu, se juntou e conseguiu. Agora está faltando o valor da consulta, que é no valor de R$ 1.500,00. A família não tem esse valor? Não tem. A minha mãe, ele mora com a minha mãe, ela recebe apenas o Auxílio Brasil, ele sobrevive com R$ 600,00, a conta de energia dela vem R$ 300,00, ela paga essa conta de energia, acaba que ela fica com R$ 300,00. E ele está sem trabalhar, ele é vaqueiro, como ele falou? Por conta das crises convulsivas, tem dias que ele chega a dar cinco convulsões por dia. Ninguém quer mais ele trabalhando como vaqueiro. Porque, de repente, ele dá uma convulsão. Inclusive, hoje, há poucas horas atrás, ele deu. Ele está aqui conversando, aí de repente... De repente, ele dá. Então, a cirurgia está marcada para abril, a família está... O médico está aguardando os exames ficarem prontos para um novo retorno com ele. O que é que o médico fala para a família sobre o tumor? Ele explica que não dá para saber se é maligno ou benigno, porque só vai saber quando fizer a retirada. Porque ele diz que é desnecessário fazer uma biópsia e ir lá fazer a cirurgia só para retirar um pedaço. Quando ele for abrir, é para fazer a retirada total. Ele me explicou que quase todo tumor cerebral é maligno, que é classificado pelo grau, pelo tamanho que ele está. No caso do redivão, ele é um tumor de baixo grau, o que é bom, porque se fosse de alto grau, seria mais preocupante. E agora a família está pedindo a ajuda dos amigos, né? Ele era vaqueiro e está repousando, não pode mais trabalhar. E eu peço a atenção de você que é aqui do Bonfim, você que conhece essa família, você de Sobral, você de perto e de longe, vamos ajudar esse jovem? Ele precisa desses exames. O SUS paga a cirurgia, né? Mas os exames, a família tem que correr atrás, né? Isso mesmo. Qual o PIX que vocês estão disponibilizando? Diga aí para a gente. Eu vou lhe repassar. 033-467-91335. O nome é Glaucio Rodrigues Alves. Então, pessoal, você que é aqui do Bonfim, você que é de Sobral, de perto e de longe, vamos ajudar esse jovem. Tem 24 anos e como você falou, o médico disse que tem uma chance do tumor ser benigno, né? Isso. Existe uma chance porque ele ainda é pequeno. Aí a gente vai fazer a cirurgia, vamos orar que não tenha sequelas e que dê tudo certo. Então está aí a história do Regivânio, né? Regivânio. Regivânio, olhando para cá, peça aos amigos do Bonfim, os amigos de Sobral, que lhe dê uma força. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Quando você ficar bom, você vai trabalhar em uma matéria que a gente fez aí e você pode até ajudar, né? Nesse momento você está precisando da nossa ajuda, da ajuda dos internautas. Olha, se alguém puder me ajudar, que eu estou necessitando fazer essa consulta, né? Que é particular, que é paga, no valor de R$ 1.500,00. Aí eu não tenho como isso pagar. Aí quem puder me ajudar, não sei qual quantia, qual quantia, qual valor. Quem puder me ajudar, eu agradeço demais. Hoje você já convocionou? Hoje já, já dei hoje de tarde. Graças a Deus foi fraco, né? Foi mais ou menos uns dois minutos, três minutos. Você não lembra de nada? Não lembro não, depois que eu dou, eu apago por completo. Ele cai no chão, se debate, um lado do corpo dele se treme todinho, ele faz xixi, ele nem se lembra do que acontece depois. Eu só quero relembrar um detalhe. O doutor, ele foi sincero com a gente, ele falou que ele pode ter sequelas. 15% de chance de ter sequelas na fala e 60% de ter sequelas na memória. Aí eu perguntei para ele qual seria, como é que seria as sequelas. Seria tipo assim, ele fosse, a gente perguntasse o nome dele, ele ia pronunciar a idade dele. Aí ele até falou assim, na última consulta, Regivone, você vai me desculpar, porque se você tiver sequelas, eu estarei livrando de uma doença muito pior. Aí a gente está sob o risco, a gente colocou na mão de Deus. Deixa eu ver aqui outra pessoa da família, vem aqui. Como é o seu nome? Meu nome é Glaucio, sou tia do Regivone. O médico, até a gente conversou com o médico a respeito das condições familiares, para estar fazendo esses exames, que a gente não tinha essas condições. Aí ele foi e falou, e falamos também da medicação que ele estava tomando, que era comprada, né? O Coblasan. Aí o médico falou como é que estavam as crises dele. Ele continuou dando crise convulsiva, mesmo tomando o medicamento. O médico falou que tanto ia melhorar para ele tomando um medicamento que fosse ganhado, por questões financeiras, como para as crises dele. Mudou o medicamento dele, já ajudou. Economizamos na medicação dele, né? E comprava, a gente estava comprando. Mas agora ele pediu essa consulta com esse neuropsicólogo, que é justamente para isso, para descobrir se já o tumor está afetando parte do cérebro dele. Que está localizado no lado esquerdo, o tumor dele. E que é um material do tumor, já é bem especificado como do cérebro. É para isso que ele está pedindo a ressonância, agora para fazer uma, colocar dentro de um GPS, para na hora da cirurgia não complicar tanto. Não tem risco dele tirar tecido do cérebro dele? Não tem risco dele tirar tecido do cérebro dele. Porque ele disse que a chance dele ter sequela é grande, mas a gente com fé em Deus, né? Vai dar tudo certo. Está bom, meu irmão. Que Deus te abençoe e vamos orar para você, que você se recupere e a cirurgia seja sucesso aí para você. Amém. Muito obrigado. Vai dar tudo certo, Deus quiser. Porque Deus é maior, né? Maior. Serra aí só dizendo o PIX para o pessoal ajudar. Serra aí. Vamos lá, pessoal. Ajudar aqui o Regivânio, né? Regivânio. O PIX. Diga aí o PIX. 033-467-913-35. Ok. Então vamos ajudar. Vamos ajudar o Regivânio Rodrigues de Souza. Ele tem 24 anos, como você viu aí a história dele. A cirurgia está marcada para abril, porém, ele precisa desse valor para ajudar nos exames, nas consultas. E eu conto com você mais uma vez. Um abraço a todos. A gente volta a lhe notificar a qualquer momento. E aí